Se você quer meu amor, tem que me conquistar A cada dia, um pouco mais Tem que me dar muito amor, tem que gostar de mim E não me contrariar Tem que ser assim, agarradinho Fazendo um carinho, me dando beijinho Em qualquer lugar, na rua ou na praça Ou dentro do carro, até lá na sala Longe dos seus pais É nesse agarradar, é nesse pega-pega É nesse beija-beija, eu quero te amar É nesse agarradar, é nesse pega-pega É nesse beija-beija, eu quero te amar Se você quer meu amor, tem que me conquistar A cada dia, um pouco mais Tem que me dar muito amor, tem que gostar de mim E não me contrariar Tem que ser assim, agarradinho Fazendo um carinho, me dando beijinho Em qualquer lugar, na rua ou na praça Ou dentro do carro, até lá na sala Longe dos seus pais É nesse agarradar, é nesse pega-pega É nesse beija-beija, eu quero te amar É nesse agarradar, é nesse pega-pega É nesse beija-beija, eu quero te amar É profissional